A CIDADE NO BRASIL Oh, eu te digo mais uma coisa que eu tenho que fazer. É um negócio que eu tenho que fazer. Eu estou aqui, eu estou aqui. Ah, eu estou aqui. Isso é um negócio. Profissional, eu vou fazer um negócio. O que é isso? Mas eu não vou acabar com os braços, mas eu não vou lidar, mas eu precisava, acho que o quanto é isso. Como eu falo, não. Não, porque tuve sido o golpe. Temos que pegar os braços para sempre diremos. Meu pai, o que eu disse? Não é, ele não disse que o que ela estava dizendo, porque não era. Você disse que, você estava dizendo que estava suave, eu estava pensando, você deixe meu ir. Obrigado. 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 E aí, 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 aí 5... 7... 1... 2... 1... 1... 1... 1... A CIDADE NOVA E aí E aí E aí E aí Samuel E aí O que é isso? Fevero, caíxelé a Javá Castro. Fevero, caíxelé a Javá Castro, caíxelé a Javá Castro. Cíxelé a Javá Castro. Cíxelé a Javá Castro, caíxelé a Javá Castro. Cíxelé 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 a Javá Castro. A Javá Castro. Cíxelé a Javá Castro. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL